Um milhão de anos em uma hora traz o mineiro Bruno Mota de volta a Belo Horizonte. Atualmente, um dos principais nomes do stand-up no Brasil, ele estreia um outro formato, um monólogo escrito pelo americano Jerry Seinfeld, com texto adaptado por Marcelo Adnet. E o Bruno Mota conversou com a agenda sobre esse texto e sobre o stand-up hoje no Brasil. Que tinha acontecido, o filho de Edir Macedo foi na internet e falou que era gay. Eu também não tinha ficado sabendo, sei lá, deve ter anunciado na Record que era gay. Eu tenho quase 15 anos de carreira de comediante stand-up, porque eu comecei aqui. Esse aqui, onde eu estou sentado agora, foi um dos palcos onde eu comecei, no Festival de Novos Moristas com Chico Anísio de Jurado. Eu conheci o Chico aqui, nesse palco. Aí ele falou nada disso. Não, não, não. Nossos patrocinadores estão trabalhando e tem várias alternativas saudáveis. É verdade. O McDonald's tem uma alternativa super saudável, chama porta de saída. Sabe o que caracteriza a comédia stand-up? Tem muita gente, tem uma briga, né? Tem gente que torce o nariz porque, ai, não é teatro. E tem gente que não gosta de teatro e torce o nariz, ai, eu gosto porque é assim. E, na verdade, o que caracteriza? Até o sucesso da comédia stand-up, o que é um bom comediante stand-up, é um bom espetáculo, tem, que é a mesma coisa que tinha quando surgiu o teatro na Grécia Antiga. Porque o que faz a pessoa na cadeira vibrar, né? A pessoa que está assistindo aqui ou no YouTube, na internet, vibrar, é a identificação. É isso. Eu vou falar de uma coisa que você acha que você já passou, do ônibus que estava lotado para você, da coisa que você e eu... A gente viu, né, da minha mãe, do meu pai, que é igual a sua mãe, igual ao seu pai, igual ao seu irmão. E é a identificação que faz a pessoa falar, nossa, pode falar disso? E, claro, né, aí tem um monte de coisas que é a parte douríveis do trabalho, né? Que é ficar ali cuidando dos assuntos, do repertório, da apresentação. Acho que o que faz um bom comediante stand-up é fazer um monte de shows. Às vezes eu não tenho nada o que fazer, final de semana eu chamo as minhas vizinhas em casa e falo assim, vou alfabetizar todas vocês, porque não aguento mais vocês usarem essa língua do emo. Nós ganhemos, nós botemos, nós chegamos, nós fuguemos com a língua brasileira. A pessoa para fazer uma de stand-up, ela quer entrar, fechar a cortina, falar e ir embora. É muito legal, como eu falei, se você tem, se você está armado da identificação, a pessoa tem carisma, a plateia quer ver você, não tem nada melhor. Mas eu acho que comédia é comédia, tem que ser engraçado. O pecado que alguns comediantes pagam é que às vezes não é engraçado o que eles falam. Por isso que o problema piora, porque aí não dá nem para você defender o cara e falar, olha, era só uma piada, que é pressupõe-se que a pessoa tem que rir quando for uma piada. Se vê assim, né, a pessoa depois, depois de alguém na balada, ela te passa e vê, arroba a pau, tu vai no banheiro e não volta mais, né? Arroba a pau, vai! O espetáculo não é uma comédia stand-up. É muito comum, né? A gente costuma brincar que, como é o espetáculo do Jerry Seinfeld, as pessoas até acham que possa ser e eu estou fazendo, mas o que a gente diz é uma comédia, um espetáculo de teatro, criada pelo maior comediante stand-up de todos os tempos, que é o Jerry Seinfeld, e feita pelo menor comediante stand-up de todos os tempos, que sou eu. Todo mundo tem um amigo mártir e gosta de sofrer. Tu não pode contar uma história e ele tem uma pior. É a hora dele e ele gosta, tu falou, fazer uma operação e eu também. Esse espetáculo, ele tem a velocidade de uma comédia stand-up, né? A gente vai passar os fatos da história do mundo e ele tem essa velocidade de risada, né? Mas é um solo de comédia. Eu posso dizer para as pessoas que é isso, é um milhão de anos em uma hora. A gente conta a história do mundo desde o nada, desde o vazio, até o dia de amanhã. Ele apanhava, ele brigava e tinha que ir embora. E é por isso que xalom é a palavra judaica, que é dizer ao mesmo tempo, oi, tchau e passa. Xalom, 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 oi, tchau, não vai pra gente. O importante é rir. Ah, gostei do teu carro. Gosta, carro, carro é o seu. Não, não quero carro. Se eu ficar com o carro, você não vai pro trabalho. Gosta, trabalho, trabalho é o seu. Não quero trabalho, você vai alimentar os seus filhos. Criança, pro carro com o moço.